Vejo um arão de branco em nosso meio e as marcas em suas mãos eu posso ver Este sangue jorra todo instante Sangue queijo de um homem inocente Sua alma ele vai purificar Sua alma ele vai batizar Ele está aqui pra te renovar Seu nome eu quero exaltar Sinta o varão de branco Sua vida ele vai tocar Deixa ele renovar teu coração Que a chama do Espírito Te aqueça a todo instante E em novas línguas Tu irás falar Pelos olhos da fé Eu vejo Anjos a voar Continue exaltando E também glorificando Que o anjo do Senhor Dará vitória Vejo um arão de branco Suas lágrimas ele enxugará Sua oração ele ouviu E as bênçãos ele tem em suas mãos É bom estar aqui neste lugar É nele receber essa unção Ele é tão fiel Digno de louvor Receba o poder deste varão Sinta o varão de branco Sua vida ele vai tocar Deixa ele renovar teu coração Que a chama do Espírito Te aqueça a todo instante E em novas línguas Tu irás falar Pelos olhos da fé Eu vejo Anjos a voar Continue exaltando E também glorificando Que o anjo do Senhor Dará vitória Sinta o varão de branco Sua vida ele vai tocar Deixa ele renovar Deixa ele renovar teu coração Que a chama do Espírito Te aqueça a todo instante E em novas línguas Tu irás falar Que o anjo do Senhor Que o anjo do Senhor Que o anjo do Senhor Dará vitória Dará vitória Se aqueça a todo instante Que o anjo do Senhor Que o anjo do Senhor Que o anjo do Senhor Se aqueça a todo instante Se aqueça a todo instante E em novas línguas O anjo do Senhor Ele vai ter o Senhor Obrigado.